Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar a carreta da alegria 2 e hoje nós vamos ir com o Ben 10 na carreta sonho meu. Mas antes de eu começar o vídeo, gente deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e agora sim vamos para o vídeo. Pronto, selecionei que a carreta sonho meu. Caraca, ele é malhadão, olha isso. Que isso, shapeado, menino. Que isso. Ó, a carreta tá virando aqui, vamos, como, aqui. E aqui também dá, ó. Só que vira, sai, chega aqui. Vai que é aí. Ó, caramba. Ó, como. Já vamos chegar aqui em cima da lixeira. Por que que não vai? Aí foi, mandava aquele mortalzão. Pum. Que isso. Cara, a carreta já tem indo embora. Agora tá fazendo aquele negócio lá. Não, vou não. Agora tá como? Subindo aqui na carreta. Ela não pula aqui. Como? Ah. A carreta está respeitando ele. O que será que ele tem de especial? O que será que ele tem tanto de especial pra carreta não atropelar ele? É isso? 13 3, 2, 0 Titã Tractor 19 3, 2, 0 19 3, 2, 0 Natite Que doideira é essa que tá escrito na carreta? 19 Natite Que loucura é essa, rapá? Natite 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 É o caramba Que negócio doideira é esse que aconteceu, sô? Cês viram isso? O menininho é especial. Fica a carreta não atropela nem por nada. Que que ele tem de especial, cara? Que que será que ele tem que a carreta não atropela? Ops Não Não ainda Colidiu com ele É isso? Olha isso, cara Ah Olha isso, a carreta é tão Ele é tão especial Que a carreta não deixou ele subir em cima da caixa de choque Menininho Ia tomar um choque, como? Maneiro E a carreta não deixou Que doideira, cara Meu Deus Ah, o hidrante Oxi Não deixou subir no hidrante Me arrastou aqui pra casa Caraca Eu atravessei a casa Não, não, não De novo Eu não consegui, não Que doideira, rapaz Olha isso Caraca Eu atravessei a casa Olha isso Olha isso Olha isso Eu voando agora Que doido Não Que doideira Aê Saiu Oh, caramba Foi Mortal É Doideira A carreta tá convirando Aí eu venho aqui Cansei Aí, não preciso nem subir Ah, que maneiro O que é isso Deixa eu descer aqui Como? Corre agora Agora corre Ali um negócio de lixo Ali, achei Agora tá subindo aqui Em cima Aqui Como? Caraca Meu Deus Ah, mas não é dança Rapaz Que doideira é essa? Foi Como primeiro andar do prédio Aqui Já mandando aquele mortal Vai ficar Nice Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou E fui